Oi, bom dia, boa tarde e... Ué, ninguém vai me responder? Vou falar de novo, hein? Oi, bom dia, boa tarde e... Isso aí! Boa noite! Tudo bem? Quem já tá aí pra aula de hoje? Nossa, tá chegando gente! Calma que o tio vai ver todo mundo! Pera aí que eu tô vendo! Calma! Tá, deixa eu ver... Oi, Ciara! O tio tá te vendo, tudo bem? Tudo tranquilo? Hum... Tem mais gente aí! Maria Eduarda! Opa! E aí, Maria Eduarda? Tudo tranquilo, Duda? Belezinha? Então, isso aí! Maria Eduarda tá sempre acompanhando as aulas, o tio tá sempre vendo o nome dela nos comentários! Quem chegou agora foi o... Oi, Daniel! E aí? Fala com o tio! Beleza, rapaz? Tudo bem? Hum... Nossa, chegou bastante gente agora, deixa eu ver... Oi, Viviane! Tudo bem, Viviane? Fala com o tio! E eu acho que a Viviane não tá me ouvindo! Oi, Viviane! Oi, agora ela ouviu! Hum... Tem mais gente! Oi, Cristina! Olha a Cristina aí! Cristina acabou de chegar! Beleza? Tranquilo? Tem mais gente! Oi, Tayla! Tayla! Tá ouvindo o tio? Presta atenção na aula! Tayla! Opa! Isso aí! Mais quem? Olha a Isabela aí! Oi, Isabela! Tudo bem? Fala com o tio! Tranquilo? Beleza, né? Lavínia acabou de chegar! E aí, Lavínia? Beleza? Tá tranquilo? Hum... Opa! Chegou alguém agora! Oi, Laura! Oi, Laurinha! Tudo bem? Fala com o tio! Tudo tranquilo? Beleza? Então, tá todo mundo preparado para a aula de hoje? Tá todo mundo preparado? Hum... Tá? Não ouvi! Tá todo mundo preparado para a aula de hoje? Isso aí! Porque agora é hora de marcar presença! Marcar presença pra quê? Pra não ficar com falta! E como que marca presença? Isso aí! Vai curtir a nossa aula, escrever o seu nome nos comentários, isso aí! E compartilhar a nossa aula! Mostrar para todo mundo que vocês estão estudando! Beleza? Todo mundo marcou presença? Certeza? Olha só, hein? Então, olha só! Agora, pega o seu caderno, lápis e borracha! Porque hoje... Hoje tem aula sim! Hoje tem aula e tem aluno nota 10! Lembra que o tio sempre pede para vocês mandarem a atividade para o WhatsApp do tio? Porque quando você manda, o tio vê e vê como você está bem! E hoje, uma aluna... Tô entregando, hein? Mandou essa atividade! Que na realidade, o papai mandou para o tio aqui, ó! E o tio viu a atividade! Essa aluna... Quem é? Ó uma dica aí! Hum... Será quem é? Ó! Ela estava estudando, ó! Direitinho! Ela sempre acompanha as aulas do canal! Não perde uma! Hum... Já sabe quem é? Olha só! Laura Lima Reis! Você é aluna nota 10! E tá de parabéns, Laurinha! Continua assim, tá? Manda sempre! Fez a atividade? Manda para o tio! Tá bom? Não deixa de mandar! Ó! O tio gostou muito da sua atividade! A sua letra tá perfeita! O tio amou! Tá bom? Sua letra tá linda, Laura! Ó! O tio amou a sua letra! Tá? Continua assim, hein? Olha só! Se alguém aí quer ser aluno nota 10, tem que mandar as atividades para o WhatsApp do tio! Para o tio poder ver! Tá? Então, ó! Fez a atividade! Fez a aula! Imprimiu a atividade! Fez tudo! Tudo que você fizer, manda para o tio ver! Tá bom? Então, ó! Fez a atividade! Vai mandar sempre para o tio! Tá bom então? Então vamos lá! Olha só! No final da aula de hoje, vai fazer a atividade do livro! Tá? Ó! Lição 14, que tá na página 52 até a página 55! No seu primeiro livro de língua portuguesa! Não deixe de fazer! Assim que terminar a aula! Tem alguém aí que não tem o livro? Hum! Olha só! Se tem alguém aí que não tem o livro, pede o papai e a mamãe entrar em contato com o tio aí, ó! Pelo WhatsApp! Que eu vou explicar como adquirir o livro! Tá bom então? Forte abraço! Nada disso! Porque agora tem aula! Vamos lá! E o que que você vai aprender na aula de hoje? Ah! E aí? O que que você vai aprender? Você vai aprender o R e as vogais! Vai ter o formando palavra! Vai ter também o ditado! Belezinha? Então vamos lá, hein! Vamos lá! Você já estudou isso com o tio! R com A faz que som? Rá! No caso aqui é o R no começo, tá? Da palavra! Rá! Você agora! Isso aí! Então R com A faz que som? Isso aí! Rá! E a gente vê na palavra? Rá-tô! Rá-tô! Lê pro tio! Isso aí! Mandou! Hiper bem! Vamos continuar, hein! E R com E? Isso aí! Rê! R com E faz que som? Isso aí! Rê! Rê! E qual é a palavra? Rei! Rei! O R sempre no começo da palavra tem um som forte, né? Rei! Lê pro tio! Isso aí! Mandou muito bem! Todos meus alunos sempre mandam bem, né? E agora? R com I? Isso aí! Rê! 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 Qual é o som do R com I? Isso aí! Rê! E qual é a palavra? Rê! 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 Lê a palavra! Isso aí! Mandou muito bem! Sempre manda bem, né? E agora? R com O? Isso aí! Rô! Rô! Repete pro tio! Isso aí! Rô! E qual é a palavra? Rô! Do! Rô! Do! Lê pro tio! Isso aí! E R com U? Isso aí! Rô! 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 Qual é o som? Isso aí! E a palavra? Rô! Lê a palavra pro tio! Rô! Rô! Isso! Fácil, né? Opa! R com A de novo! Ah! Tá fácil! Tá fácil! Então qual som faz R com A? Isso aí! Faz Rá! Rá! Qual é o som? Isso aí! Rá! E qual é a palavra? Isso aí! Rafael! Lê você agora! Vai! Isso aí! Você sabe por que, Rafael, o R tá maiúsculo? Fala pro tio! Isso aí! Porque é nome de pessoa! E nome de pessoa sempre começa com letra maiúscula! Certinho? Vamos pra próxima? R com E novamente! Qual é o som? Fala pro tio! Isso aí! Rê! 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 Qual é o som? Rê! E qual é a palavra? Renata! Agora você! Isso aí! E você sabe por que, Renata? O R tá maiúsculo? Lógico que sabe! Por quê? Isso aí! Acertou! É nome de pessoa! Mandou bem, hein? E R com I? Isso aí! Rê! Rê! E qual é a palavra? Lê pro tio! Tá grande a palavra? Você quer que o tio te ajude? O tio te ajuda! Ricardo! Rê! Ricardo! Lê você agora! Isso aí! Mandou bem, né? Ricardo é com letra maiúscula também! Por quê? Isso aí! É nome de pessoa! Tá? Vamos lá! R com O! Isso aí! Rô! 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 Certo? E qual é a palavra? Roberto! Rô! 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 Lê você agora! Isso aí! Não preciso nem dizer por que Roberto é com letra maiúscula, né? Por quê? Nome de pessoa! Isso aí! E agora? R com U! Qual é o som? Isso aí! Rô! 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 E qual é o nome? Consegue ler? Lê pro tio! Você quer que o tio te ajuda? O tio te ajuda! Lógico que o tio vai te ajudar! Rô! 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 Lê você agora! Isso aí! Também é com letra maiúscula, né? Entendeu? Conseguiu ler? Conseguiu! Porque agora você vai descobrir qual é a palavra! O tio bagunçou as palavras e você vai dizer pro tio qual é a palavra! Vamos lá! Qual é a palavra? Qual é a palavra que você está escondida e organiza e vai as sílabas? Já sabe? Então qual é? É isso aí! Re-ca-do! Mandou! Muito bem! Muito bem! Re-ca-do! Perfeito! E agora? Qual é a palavra? Pensa, o tio te dá um tempo! Então qual é a palavra? Isso aí! Roupa! Roupa! Perfeito! Mandou! Muito bem! E agora? Qual é a palavra? Isso aí! Rá-bo! Rá-bo! Olha o rabão dele! Dessa raposa! Rá-bo! Perfeito, hein? E agora? Qual é a palavra? Hum... Já sabe? Isso aí! Re-médio! Mandou bem, hein? Vamos lá! Agora ficou fácil! O tio colocou o desenho antes, então qual é a palavra? Isso aí! Rádio! Perfeito! Mandou! Muito bem! Opa! 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 Que momento é esse? Você já sabe! É momento do ditado! Então o quê? O que você vai fazer? Hum... Pega o seu caderno! Isso aí! Seu caderno já tá aí? Então tá beleza! Quem tá aí do seu lado? Então enquanto ele tá aí do seu lado, naquele esquema! Vai lá na cozinha, toma um copo d'água! Se tá com vontade de ir no banheiro, vai agora rapidinho! Enquanto ele monta a estrutura pra você do ditado! Ele vai pausar! Tá bom? Já voltou? Já tá aí? Tranquilo? O tio pode ditar? Posso? Certeza? Então vamos lá, hein! Número 1! Rafael! Rafael! Número 2! Rabo! Rabo! Número 3! Rádio! Rádio! E o número 4? O quê? Remédio! Remédio! Número 5! Roupa! 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 E o 6? Rua! Fez todo o ditado? Certeza? Então o tio pode corrigir? Então vamos lá, hein! E aí? Vê se você acertou! Acertou tudinho! Não esquece de mandar no WhatsApp do tio! O tio quer ver o ditado, tá? Como que o tio vai ver? Você tem que mandar no WhatsApp do tio! É! Aluno nota 10, lembra! Manda no WhatsApp! Você mandando, tem a chance de aparecer aqui! Você quer ser aluno nota 10? Então manda sua atividade pro tio! Tá bom? Opa! Agora é aquele momento! Momento leitura! Que você vai ajudar o tio a ler! Vamos lá? Vamos pra nossa leitura? Então o tio lê o que tá de preto! E você vai ler o que tá da cor de vinho! Vermelho, né? Aquela cor mais escura! Rato! A família! Muridai! Vamos lá? Lê pro tio! Isso aí! Rato é o nome dado a mamífero, que pertence à família Muridai, tendo como características principais o foicinho afilado, né? E a cauda é a cauda comprida! Todo mundo aí conhece o rato, não conhece? Esse! Lê pro tio! Esses! E isso aí! Roedore! Geralmente se alimentam de vegetais e animais, com o olfato bem aguçado! E a gestação... E a gestação... E isso aí, rápida! Dando origem a vários descendentes, que em pouco tempo já se mostram independente! Então eu tio vai ler sozinho pra você, tá? Esses roedores geralmente se alimentam de vegetais e animais, com o olfato, que é o nariz, ele sente o cheiro bem aguçado! E a gestação rápida, quer dizer que ele tem filhotes, tem bastante filhotes, bem rápidos! Eles dão origem a vários descendentes, vários filhotinhos, que em pouco tempo já estão tudo, ó! Andando tudo, roendo tudo! Entendeu? Ao todo são mais de 700 espécies existentes em todo o... Lê pro tio! Mundo! Viu? Quantos roedores? Tem muito, né? Conseguiu ler com o tio? Tá? De parabéns! Agora, pausa o vídeo e tenta ler sozinho, tá? Já leu? Então tá beleza, hein? Vamos lá! Olha só! É! A aula acabou! Mas o tio deixou a atividade pra você! É! Aqui na descrição do vídeo tem essa atividade pra você fazer! Você vai pedir ajuda, o papai e a mamãe, tá? Vai imprimir a atividade, baixar, imprimir pra você fazer! Fez! Tira uma foto e manda pro tio, tá? Você não quer aparecer aqui? Então o tio tem que ver a sua atividade, tá bom? Não deixe de mandar, tá? Depois, ó! Fez a atividade, mandou a foto pro tio, corta aí na margem e cola no seu caderno! Se quiser, manda uma foto do seu caderno pro tio ver, tá bom? Então vamos lá! Olha só! Não esquece de fazer a atividade do livro, tá? Lição 14, da página 52 até a página 55! Tá ok? Quem ainda não tem o livro? Isso aí, ó! Isso! Presta atenção! Se você ainda não tem o livro, chama o papai e a mamãe! Papai e a mamãe, tá aí? Então olha só! Papai e mamãe, o seu pequeno tem que fazer a atividade do livro, é? E ele não tem o livro! Então olha só! Entre em contato com o tio aí, ó! Pelo número do WhatsApp, que eu vou explicar como você vai adquirir o livro pra ele! Tá bom? Tá certinho? Tá certinho? Sabe como adquirir o livro, né? E quem tem, faz a atividade! Qualquer dúvida, é só chamar o tio! Tá bom então? Então olha só! Um forte abraço! E até a nossa próxima aula! Tchau!